Aqui eu vou fazer uma boa, tá? De grosa, forjada. Por que forjada? Dá pra ver? Ela tem 4,2 e eu preciso nessa peça 5,3. Vamos forjar pra esticar aqui, depois a gente mostra pra vocês. Valeu! Fala meus queridos amigos e amigos, dando continuidade a Rua de Grosa. Vamos começar o ponchamento. Vai ser vídeo curto. Daqui a pouco a gente volta. Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.